Quem foi encher o tanque do veículo hoje levou um susto Vai aumentar, vai aumentar, desliguem os motores Vai aumentar, vai aumentar, desliguem os motores Vai aumentar, vai aumentar, desliguem os motores A gasolina vai subir 98 A passagem do busão vai aumentar Muito Os impostos do Brasil vão aumentar Muito Quem mandou você não saber botar Burro Então prepara porque vai subir Ela aumenta a gasolina Quem mandou botar na Dilma Ela aumenta a gasolina Quem mandou botar na Dilma Ela aumenta a gasolina Quem mandou botar na Dilma Ela aumenta a gasolina Quem mandou botar na Dilma Infração tá lá em cima Quem imagina Fiquei sem luz e tô usando lamparina E falta água pra encher minha piscina E o Brasil já tá pior que a Argentina A propina é rotina Na feitas do Brasil já tá pior que a kul kann É só brinante Então responde Gente fina Quem mandou você votar Ela aumenta a gasolina Quem mandou botar na Dilma Ela aumenta a gasolina Quem mandou botar na Dilma Ela aumenta a gasolina Quem mandou botar na Dilma Ela aumenta a gasolina Quem mandou botar na Dilma Noventa e oito